O professor, sociólogo e escritor, Legele Mirhan, participa sempre às quartas aqui com a gente, nos ensinando sobre geopolítica mundial. Sei que tem muita gente que fica aguardando esse momento aqui. Tudo bom, professor? Como você está? Tudo bem, Thalita. Boa tarde. Muito obrigado. Esse drama desse senhor, ele é mundial, né? Tem um bilhão de pessoas, entre sete bilhões e meio, que é desesperadora a situação, né? E os ricos ficando cada vez mais ricos. Na pandemia, eles enriqueceram, sei que esse não é assunto de pauta, Thalita, mas o cara mais rico do Brasil é o Saverin, que é sócio do Zuckerberg, você sabe, né? Brasileiro, ele, 39 anos, 100 bilhões, 100 bilhões de dinheiro. Se esse cara aplicar 5% ao ano esse dinheiro, que é uma aplicação baixa para quem tem 100 bilhões, sabe quanto ele fica mais rico por dia, Thalita? 1 milhão, 360 mil por dia. Então, esse sistema não tem condições. Vai produzir isso com o senhor, pai de vários filhos, pedindo pão. É impressionante. No meio da capital mais rica do Brasil. Ali são os maiores salários do Brasil e a maior renda per capita do Brasil. Mas vamos para o mundo aí que não é muito diferente disso aqui, não. Deixa eu acrescentar um fato, eu li também que o Elon Musk, que é esse grande bilionário, um dos mais ricos do mundo, 5% da fortuna dele resolveria o problema da fome no Brasil. Para a gente ter noção do quanto é essa riqueza. E claro que, assim, o Brasil, essa situação é mundial da fome, mas o Brasil tinha saído do mapa da fome, né? E a gente voltou. Esses últimos anos foram desgraçados para a população brasileira. Então, é de se lamentar enormemente. Mas vamos lá. Falando sobre o Brasil, inclusive, professor Legene, quero começar te ouvindo sobre o que foi o G20, né? O G20, ali, com participação de Bolsonaro, isoladíssimo, né? Não conseguindo travar uma conversa com nenhum outro líder mundial. E também a COP26. É claro que daí o Brasil nem participa mandar um ministro do meio ambiente, que inclusive ainda para lá participar, mas o Brasil é representado, na verdade, informalmente por um indígena, que fez um discurso maravilhoso. Mas, assim, o governo brasileiro, de fato, não participou. Quero te ouvir sobre esses dois eventos. Eu vou tentar falar resumidamente desses dois grandes eventos de cúpula mundial, onde participaram, no caso do G20, 20 governantes. Sejam presidentes ou sejam primeiros ministros de governos e de Estado. É o maior evento dos países mais ricos do mundo. Se nós continuarmos descendo a ladeira como nós estamos, nós não vamos continuar participando, porque nós caímos de sexta para a décima quarta posição da economia. E estamos caindo cada vez mais. Na hora que chegar na vigésima primeira posição, nós vamos sair dos 20 mais ricos. que não vamos mais nessas reuniões. O Biden, pessoalmente, foi. Vários chefes de Estado foram. E o nosso Brasil seria melhor que o Bolsonaro não tivesse comparecido. Mandado ali um morão, um vice-presidente, um ministro. Teríamos passado menos vergonha. Ele foi motivo de chacota e de vergonha no mundo. Essa é a imagem que está na Terra. Ele falando com... É o presidente da OMS, é o médico etíope, Tedros Adhanom. E ele debocha quando o Tedros fala para ele sobre a pandemia. E ele pergunta a origem do vírus. Ele está preocupado em saber se foi na China que o vírus surgiu. Ele teve nenhum encontro, os encontros que ele teve, nenhum foi significativo. Na verdade, ele teve dois só, chamados de encontros bilaterais. O vizinho nosso aqui, o Alberto Fernandes, teve sete encontros paralelos. E a Argentina é cinco vezes menor que o Brasil. Nós temos 200, eles têm 40 milhões. Então, você veja a diferença da importância. Ele se reuniu com quem? Com o presidente da Itália, não manda nada. Lá é parlamentarismo, o presidente é eleito pelo voto indireto. E ele recebeu todos os 20. Então, não é uma diferença ao Brasil. E ele se reuniu com o presidente da OCDE, que é um organismo diferente do G20. São 28 nações mais desenvolvidas. E não são os mesmos dos 20, nem todos os 20. O Brasil está entre os 20, mas não está entre os 28 de lá. E esse cara não manda nada na OCDE. É o secretário-geral igual ao secretário-geral da ONU. Ou seja, as duas únicas reuniões bilaterais que ele teve não valeu para nada. E tem muitas imagens circulando, que é emblemático. O anfitrião, a hora que recebe cada um dos 20 na entrada, ele cumprimenta efusivamente todos, de pegar na mão, de abraçar. O Bolsonaro faz um gesto, ele não toca no Bolsonaro. Bom, é o único chefe de Estado que não foi vacinado. Há cenas também circulando dele conversando com um garçom na mesa que serve bebidas, sentado em uma cadeira, encostado a cabeça na parede, sozinho e isolado. São cenas deprimentes, deprimentes. Se fosse uma pessoa de boa índole, nós ficaríamos com pena e com dó. Mas como não é, é uma pessoa de má índole, nós então apenas dizemos que isto é retrato da realidade que ele mesmo construiu.